Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos até a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, Canopus. Alpha Karinae, essa estrela lá da constelação de Karina. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer, Canopus, ela é uma estrela do tipo super gigante branca. Ela fica a uma distância a cerca de 300 anos-luz de nossa Terra, ela é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno. Aqui a sua posição em relação às constelações, olha só, bem ali na direção da constelação de Karina ou Quilha. Inclusive, olha só, lá na constelação de Karina, onde fica a grande nebulosa de Karina ou da Quilha. E o nosso alvo Canopus é aquela estrela, ela fica bem na fronteira ali entre Popa e Pintor. Então deixa eu tirar aqui os marcadores de constelações e vamos lá a cerca de 312 anos-luz à distância aqui de nossa Terra. Canopus, ela é uma estrela com uma magnitude aparente de menos 0,72. Na escala de magnitude, isso é bem considerável. A escala de magnitude, quanto menor o número, mais brilhante o objeto e quanto maior, mais ofuscado. Essa daqui é a estrela Canopus, observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engineer. Então aqui está ela, olha só, Canopus. Temos alguns elementos gerados aqui pelo Space Engineer. A posição dela em relação às estrelas próximas, constelação de Karina ou Quilha. A posição dela em relação à nossa galáxia via Láctea. Ela fica bem ali naquele ponto e o nosso universo observável. Muito bem, pessoal. Essa estrela é muito interessante e muitas curiosidades em torno de Canopus. Aqui nós temos uma estrela que é do tipo branco-amarelada. Ela fica localizada no hemisfério sul-celeste. Até perceba a direção ali, né? Que fica a pequena e a grande nuvem de Magalhães, tá? Olha só, a grande nuvem de Magalhães e pequena nuvem de Magalhães. Então, é uma posição mais ao sul, tá? Próximo ali do Cruzeiro do Sul. É a região que Canopus surge no céu noturno. Aqui nós estamos a uma posição cerca de 310 anos-luz de nossa Terra. Hiparcus, ele determinou, né? Ou melhor, até antes de Hiparcus, a distância estimada dessa estrela seria cerca de 1200 anos-luz. Só que esses dados, obviamente, eles foram corrigidos, né? Conforme o avanço da astronomia e dos objetos de observação. No entanto, né? A dificuldade de medir a distância de Canopus, ela se deve à sua incomum natureza. A classificação normal para Canopus é F, Zero e A. E a luminosidade de classe F, que seria para supergigantes. Elas são raras e não bem entendidas. Então, elas precisam ser estrelas no processo de evolução. Ou estarem longe do estado de uma gigante vermelha, por exemplo. E essa variação da Canopus dificultou-lhe muito adivinhar sua luminosidade e, portanto, certas medições. Porém, o único modo de resolver isso em relação a Canopus seria em relação a medições diretas. Então, através de observações de paralaxe, né? Com base na Terra, em uma distância que pode ser medida daqui mesmo, né? Então, eles conseguiram chegar ali na distância de cerca de 310 anos-luz de distância, pessoal. Um fato interessante, né? Em relação a Canopus, ela foi muito utilizada como navegação. Para quem vive no Hemisfério Norte, a uma distância suficiente, né? Para ver a estrela, ela serviu para indicar a posição do Polo Sul. Então, isso naturalmente, né? Torna a Canopus como se fosse uma bússola natural, vamos dizer assim, para a localização do Sul. Juntamente ali com o Cruzeiro do Sul. E isso é bem interessante. Um outro fato legal da Canopus é em relação à navegação de satélites. Pois é, pessoal. A estrela Canopus, ela é muito utilizada pelas sondas espaciais americanas para fins de navegação. Usando uma câmera especial conhecida como Canopus Star Trucker. Em conjunto com a Sun Trucker, né? Eles utilizam a Canopus como uma forma de calibrar, né? Estes satélites e suas posições. Então, é como se fosse um Trucker, né? Literalmente, que ele fica analisando a posição da Canopus em relação ao nosso próprio Sol. A origem desse nome, né? Tem uma origem mitológica também, né? Envolvendo a lenda da Guerra de Troia. Então, como a constelação Carina faz parte da agora obsoleta e gigantesca constelação de Argonaves, né? Que representa um navio utilizado por Jasão e os Argonautas. A estrela mais brilhante da constelação foi dado esse nome, né? Do piloto do navio da lenda grega, Canopus. Então, foi o piloto do navio Menelao, que, né? Ele, em sua expedição, para reaver Helena de Troia, depois de ter sido levada por Paris. Então, um pouquinho aí da mitologia, né? Dando esse nome, Canopus. Bem interessante. Bom, aqui um pouquinho pelo Space Engine, né? Eu tirei a exposição para vocês terem uma noção aqui do aspecto dela. Olha só. Portanto, uma estrela super gigante branco, amarelada. Voltando aqui à exposição ao normal. E olha só. A gigantesca Canopus. Um detalhe, pessoal. Eu mostrei alguns planetas aqui, né? Esses planetas, eles foram gerados pelo Space Engine. Então, são planetas aqui que foram gerados pela Engine, tá? Canopus não possui exoplanetas até o momento confirmados. Um fato legal também envolvendo o Brasil. A Canopus, na bandeira brasileira, ela representa o estado de Goiás. Ela fica representada na bandeira brasileira pela estrela Canopus. Bem interessante. Bom, pessoal. Então, foi um pouquinho aqui da Canopus, né? Em versões atualizadas aqui do Space Engine. Espero que tenham gostado, tá? Sugestões, explorações, simulações. Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!